Música Estamos retornando com o programa Velha Nova Friburgo Nosso convidado hoje é o artista plástico Felga E a gente está falando da memória de seu pai João Batista Penha de Moraes A gente estava falando no outro bloco, né Felga Que assim, você até vai me emprestar essas fotos aí Vou usar ele para algum programa Um registro histórico maravilhoso Eu tenho alguma coisa que eu vou ter que procurar Inclusive tem aquelas identificações que ele usava no pescoço Quando o soldado morria, um enfiava na boca Eu não conseguia achar, mas eu vou achar São duas plaquinhas de aço com cordão Que quando o soldado morria, eles tiravam uma E a outra enfiava na boca do soldado, enterrava E marcava o local Depois eles identificavam por essa plaquinha na boca Nossa, não sabia disso Eu tenho em casa, eu vou achar e vou te trazer para você ver Ô Felga, esse chapéu, o boneco que você está, era do seu pai? Era o boneco que ele usava nos desfiles cívicos Nas solenidades, né? Inclusive vou mostrar mais uma foto aqui É de uma solenidade dos ex-combatentes Essa foto aqui é maravilhosa É na Praça do Suspiro Em frente ao Obelisco Que foi feita justamente para, em memória, para homenagear todos os ex-combatentes Só um deles morreu, né Felga? Só um Alexandre Moraes, se eu não me engano É o nome dele Antônio Moraes É porque, na verdade, os brasileiros, eles faziam mais a ocupação O americano vinha, bombardeava, destruía Avançava e tinha as tropas que ocupavam Ficavam ali Por isso que eu falei que meu pai ia fazer mais turismo É lógico que tiveram algumas batalhas, Monte Castelo e tal Mas, normalmente, eles faziam ocupação E eu me lembro, quando era criança, a gente gozava muito do hilo Porque o pai dele era pai de oleiro na guerra E a gente dizia, até o pai era pai de oleiro Mas era o pior serviço que tinha Era ter que ir lá buscar os feridos lá no combate E o meu pai, ele falava, ah, seu pai dirigia caminhão Era o pior serviço que tinha Porque era caminhão de gasolina Onde os alemães tinham que destruir Para cortar o combustível Para dificultar Exatamente, exatamente Então, a gente, quando era criança, não entendia essas funções Ah, não, meu pai estava dando tiro Não, meu pai dirigia um caminhão de gasolina Era uma coisa meia, né E o pai do hilo era pai de oleiro Coitado Sofreu mais do que os outros O Felgo, eu estou vendo aqui Que você tem um documento importante aqui guardado Que seu pai tem a permissão para ir a Estófoli Não, Estáfoli O soldado João Batista Penha de Moraes Desta companhia Ele tinha que regressar às 17 horas Né Isso em janeiro de 1945 Você guardou bastante coisa, né Eu tenho muita coisa Mas, sabe, eu juntei lá Eu tenho que procurar com mais calma Porque a minha casa tem gaveta e armário para todo lado E eu sou extremamente desorganizado E eu preciso me organizar Para poder ter as coisas melhores Se juntar o seu acervo Com o acervo do seu Alaluna E o acervo do seu Edmo Nossa, a gente tem uma história interessante Eu vou falar Vou ver o que eu tenho a mais O que eu tenho Está à disposição Para quem quiser preservar isso em algum lugar Porque isso faz parte da história de Friburgo Não faz parte Não é a minha história É a história de Friburgo É uma bobagem Um lencinho mandado pela Que ele mandou para a mãe dele Mas é uma coisa histórica Um soldado lá Se preocupar e mandar Uma lembrança Para a minha querida mãe de Roma Quer dizer, é um negócio que tem muito valor Para a história de Friburgo, né É O Fel A sua avó Que foi casada com um homem importante Como o seu Humberto de Moraes Ela também era uma pessoa muito preparada E ela tinha um nome estranho Era Romélia Romélia, é Romélia E era de família tradicional Minha avó Ela foi educada em francês No Sacré-Cré de Marie Era uma pessoa finíssima Política Discutia política Com esse político importante todo, né E... Mas era uma pessoa muito presa Que meu avô era muito ciumento Ela ficava muito presa Não saia muito de casa Era um artista Pintava O anel de formatura Do Humberto de Moraes Seu amigo Ela comprou Ela fez questão de comprar Pintando roupas Para as amigas Ela fez questão de falar Eu que vou dar o anel Então era uma pessoa que apesar de ter Mulher de um deputado Meu avô era advogado de prefeitura de Niterói Mas ela fez questão de fazer com as próprias mãos O anel de formatura do filho dela É que eu vou... Depois eu tenho lá no Friburgo Duas fotos Uma no infantil Outra no juvenil do Friburgo Do seu tio Humbertinho Pessoa que eu tenho o maior carinho Porque durante longos anos Nós fomos companheiros e amigos De verdade Eu vou te dar essas fotos Vou mandar ampliar Para você guardar do seu tio Humbertinho de Moraes Era uma dama de educado Uma pessoa fina, educada Passou em primeiro lugar Do primário até a faculdade Primeiro aluno sempre E era uma enciclopédia Uma vez cheguei na cadeia Falei Humbertinho precisa fazer uma matéria Sobre Sabiá Una no colégio Ele falou um minutinho Pegou um fichário S, Sabiá Você vai no livro tal na página tal Você vai no livro tal na... Ele era um centro extremamente organizado Estudioso, competente, dedicado E muito educado O pessoal brincava Humbertinho é uma dama de tão fino Ele era o lateral direito Seu pai jogava no gol E ele era o lateral direito Das equipes do Friburgo E hoje você vê O John Leono Nosso querido cinegrafista aqui Já tem filho com 13 anos Jogando e sendo campeão no Friburgo Agora o meu pai tinha um metro e sessenta e pouco Era da minha altura E era goleiro Eu não entendo isso Agora uma história interessante também O meu pai contava pra minha mãe Que ele tinha isso tudo quebrado aqui no rosto Que ele pulou, pegou uma bola E a pessoa chutou a cara dele sem querer Quando ele morreu Quando foi fazer a exumação lá dos ossos A minha mãe falou Eu vou lá que eu quero ver Se ele realmente tinha isso aqui quebrado Aí a hora que tiraram o crânio dele Isso tudo quebrado Ele não mentiu não Ele tinha isso quebrado mesmo É interessante A exumação às vezes do corpo É uma coisa impressionante Eu certa vez Num sepultamento A minha família Meu pai foi sepultado Na mesma sepultura Da família Fontão e Marchon Também aqui em Friburgo E Estava sendo exumado Os ossos do meu pai E eu estava do lado Do Carlos Jaime Jacu E Interessante Na hora que fizeram a exumação Jaime falou assim Olha ali Pra você vir ver A arcada dentária que seu pai tinha E os cabelos negros Então uma coisa Aquilo rapaz Mas como que é conservado As coisas E aqui Foi uma sensação Muito especial Que eu tive Nessa exumação Às vezes a gente tem Ver aquelas fotos antigas Mas Eu por exemplo Não conheci meu pai Meu pai morreu Eu tinha seis meses apenas Ah você não conheceu seu pai não Então Exatamente Você está falando isso aí Eu estou lembrando aqui agora também Vamos lá Vamos falar da guerra Na época da guerra O Felgo Eu tentei ler a carta aqui da sua mãe A minha avó A minha avó A minha avó tinha um hábito Que ela escreveu pra Ela escrevia em todo espaço Que tinha no papel Ela escrevia Ela não deixava nada sem escrever Só que o papel de seda Ele impede assim Ele confunde um pouco Ele confunde as letras Mas hoje eu dei uma olhada aí Ela estava dizendo que não mandava doces Porque o doce chegava e estragava Mas é muito legal a carta dela Seu pai foi sensacional Ele escolheu pra trabalhar no setor do rancho Que boa Ele era gordinho Gostava de comer Por isso que ele era gordinho E eu vou mostrar aqui as fotos dele Que ele realmente foi pra Roma Ele passeou Ele não perdeu a viagem dele não Não Foi a única vez que ele foi a Europa E a vida toda ele se recordou desses lugares Eu quando passei pela Itália Numa das exposições que eu fui fazer aí Eu passava por outros países E eu via as cidades que ele falava Meu pai passou por aí É muito interessante A gente via assim É interessante A guerra é uma coisa assim Muito triste Muito trágica A gente vê imagens assim Da segunda guerra Uma guerra violenta É mas eu vou te falar Mas a gente olha as fotos assim Eu vou te falar uma coisa aqui Que eu não sei se deveria Mas eu vou falar Porque você está falando São imagens tristes daquela época Mas Eu me lembro que antes de morrer Um amigo do meu pai Falou Batista Você fez alguma coisa na sua vida Que você tenha se arrependido Ele falou Eu acho que sim Ele falou o que? Ele falou Ter lutado por esse país Isso ele falou 50 anos atrás Eu acho que se meu pai Tivesse vivo hoje E visse o estado Que nós chegamos aí Em todos os setores De corrupção Do país Ele ia ter uns Quatro infartos por dia Porque ele naquela época Ele já via um país Já indo para um caminho sombrio Infelizmente Ele estava errado não É triste ter que falar isso Mas eu vejo televisão Eu vejo informação E eu falei Coitado de papai Ainda bem que ele está aqui Para ver isso É isso mesmo Não é verdade? Está certo A gente vai fazer um breve intervalo Daqui a pouco a gente retorna Com o Felga falando Sobre a memória de seu pai Na velha Nova Friburgo Aplausos